Quando eu estou aqui, e como o presidente falou, eu acho que é como um relacionamento, né? A gente tem a paquera, é preciso conquistar, e o Thor, a família, a comunidade, foi o time, conquistou. Eu fui fazer uma pesquisa, eu estou há 25 anos no samba, desfilo desde os meus 10 anos de idade. Então o samba faz parte da minha vida muito antes de eu pensar em ser artista um dia. Então antes de ser artista, eu sou sambista. Isso é algo muito importante pra mim, e assim como vocês, eu tenho muito respeito. E aqui eu pretendo chegar no sapatinho, no minudinho, com muito respeito a todos vocês que cresceram aqui nessa comunidade. E eu quero crescer aqui dentro junto com vocês. Eu quero ter o respeito, eu quero conquistar o respeito de vocês. E isso a gente vai conquistando com o tempo. Hoje eu venho pra cá, eu vou me jogar no samba com vocês. E eu espero trazer sorte sim pra essa escola de naís. Quero sambar muito com vocês, e tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigada, presidente. Obrigada, comunidade, mais uma vez. Hoje é a minha primeira chegada, assim, eu tô um pouco tímida. Mas eu tenho certeza que com o tempo eu vou me soltando. Tô vendo o pessoal ali no fundão, as carinhas meio assim, ué, é a mesma. O que que ela tá fazendo aqui? E eu gostei. Que eu quis saber que a Tua Tia desfila na rua, ensaio na rua. E isso que me conquistou o carnaval. Quando eu era pequenininha, eu ia assistir os ensaios na rua. E o carnaval me conquistou assim. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês desfilam na rua. E isso que eu samba raiz, é isso que me conquistou. E isso também me trouxe pra Tua Tia. Sem falar, tu pode. Então é isso. Muito obrigada. Eu tô aqui, vamos sentar até amanhã de manhã.